Asimba, Zé Simba! É o Maísmo! Esqueça a boca do seu suor! Volta o seu comércio, sacou! Amiga, meu! Aham! É o Maísmo! É o Maísmo! Não há mais não é que a vinhada É que a vinhada É que a vinhada E a vinhada Chope-me çá, chope-me çá Gouve, gouve, gouve Gouve, gouve, gouve Gouve, gouve, gouve Si vinhada nos vinhada Se vinhada nos vinhada Amém. Amém.